Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco traz aí para o seu portfólio de cartões de crédito Visa Signature, é! O Itaú trouxe o cartão, agora é a vez do Bradesco trazer a versão Visa Signature para o Brasil, hein? Chegando agora no Bradesco e com muitas novidades os seus cartões serão alterados pela primeira vez aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Quem diria você ter um cartão internacional e ter upgrade automaticamente para o Gold? O cartão Classic Visa Internacional indo para o Gold O cartão Gold indo para o Plátino e o Plátino sendo alterado para o Signature É! Signature é um cartão de crédito que fora do Brasil praticamente tem o peso de um Visa Infinity no entanto aqui no Brasil ele carrega alguns outros benefícios melhores que o Plátino e o Bradesco está alterando de todos os seus clientes conforme eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo Agora, se você é um cliente Plátino e teve upgrade para o Signature carregando as mesmas características e benefícios melhores você realmente é um furtudo Vamos dar uma olhadinha no que o Bradesco está aprontando aí? Vamos dar uma olhadinha? Veja na tela do vídeo A partir do dia 3 de janeiro de 2022 os seus cartões, o seu cartão do Bradesco terá mais benefícios upgrade de categoria Veja! Quem tem o cartão Bradesco Visa Internacional vai passar a ser cliente Bradesco Visa Gold ganhando mais benefícios para esse cartão Quem tem o cartão Bradesco Seguros Visa Classic Internacional passará a ser cliente Bradesco Seguros Visa Gold Quem é cliente Bradesco Universitário Classic passa a ser cliente Bradesco Universitário Visa Gold Quem tem o cartão Bradesco Neo Visa Internacional passa a ser cliente Bradesco Neo Visa Platinum Olha que salto este cartão Vocês com o cartão Neo Classic Internacional pula direto para o cartão Visa Platinum Neo Olha que legal, hein? Quem tem o cartão Bradesco Visa Gold passa a ser cliente Bradesco Visa Platinum Top! Quem é cliente Bradesco Seguros Visa Gold passa a ser cliente Bradesco Seguros Visa Platinum Quem tem o Bradesco Like Visa vai ter mais benefícios com este cartão Quem tem o Bradesco Visa Platinum passa a ser cliente Bradesco Visa Signature E quem é cliente Bradesco Seguros Visa Platinum passa a ser cliente Bradesco Seguros Visa Signature também Ou seja, você aí está recebendo os upgrades dos cartões Bradesco melhores benefícios Então sinta-se privilegiados por terem esses novos benefícios para a sua bandeira Agora vamos verificar quais são os finais de cartões que terão alteração Veja Quais cartões estão contemplados nas alterações de modalidade a partir de 3 de janeiro? Então eu vou mostrar para vocês quais são os finais dos cartões que terão alteração Os cartões que iniciam com o número 41-1801 45-5183 45-5184 45-6508 47-6830 passarão a ser Visa Gold Cartões que iniciam com os números 4104-25 41-1802 45-3211 46-41-27 47-73-86 e 47-73-87 passarão a ser Visa Platinum Cartões que iniciam com os números 40-66-55 46-41-28 e 43-90-27 passarão a ser Visa Signature As alterações de variante e novos benefícios passarão a partir do dia 3 de janeiro de 2022 Segundo o Bradesco, eles não vão trocar o cartão para o cliente neste momento A não ser que a validade esteja próxima do vencimento E aí você vai receber o seu novo cartão Acredito eu que solicitando uma segunda via a partir desta data Também devem receber o novo cartão do Bradesco Então seria esse upgrade que você receberia mediante esses números que eu acabei de falar para vocês Gold para Platinum, Platinum para Signature Leandro, recebendo esse novo cartão eu tenho que me cadastrar de novo ao programa Livelo, aos cartões Bradesco? De jeito algum Você já está cadastrado, tá ok? Leandro, quais são os novos benefícios que eu vou ter nessa nova variante? Veja Na troca do Visa Internacional para o Gold Você terá proteção de compra, proteção de preço e garantia estendida original Houve troca do Gold para o Platinum Visa Médico Online Visa Airport Company Visa Luxury Hotel Collection E Concierge Se a troca foi do Platinum para o Signature Seguro para veículo de locadora Seguro de emergência médica internacional Maior a cobertura Cobertura de atraso de bagagem ampliada Cobertura de perda e roubo de bagagem Cobertura de atraso de embarque E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar aquele like se você quiser também Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo Tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes Que só os membros têm também Portanto, você tem esses novos benefícios implantados ao seu cartão Gostou da novidade? Legal, né? Show de bola! E pela primeira vez, o Bradesco traz a versão Signetro para o banco Na versão seguro e versão normal do banco Para o público, varejo, exclusivo e prime Aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda Gostaram do vídeo? Então vamos para os abraços Wesley Pinheiro, um grande abraço Tiago Cunha, um grande abraço Davi Francisco, um grande abraço Ismael Guimarães, um grande abraço Andreisson Pereira, um grande abraço Robson Pereira, um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus